Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como que você vai fazer pra ganhar dinheiro na internet com um aplicativo muito da hora e jogando Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Muito prazer, eu me chamo Diego Alves e no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês um aplicativozinho aí Onde você vai conseguir ganhar dinheiro jogando, tá? É um aplicativo muito legal, muito da hora No qual eu tô gostando muito de usar esse aplicativo, então eu vou recomendar ele aqui pra vocês Então se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o likezão pra gente aí E ajuda a gente na divulgação desse vídeo aqui, tá? Assim que você deixar o seu like aí O YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e aí ele recomenda pra mais pessoas E se você puder, compartilha esse vídeo com seus amigos aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Um aplicativo muito legal e ele paga no mesmo dia, tá gente? Eu vou entrar aqui com vocês, eu vou mostrar como que funciona, como que são os jogos do aplicativo É muito fácil jogar ele e como que você ganha e como que você faz o saque nesse aplicativo, tá? Então é importante que você assista o vídeo até o final pra você não perder nenhuma parte E se você é novo aqui no canal, acabou de me conhecer, esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo Clica aí no botão vermelho pra você se inscrever no canal Ativa todas as notificações pra você não perder os próximos vídeos Porque aqui nesse canal eu vou te ensinar como ganhar dinheiro na internet de verdade Seja através de aplicativo, site ou qualquer outra fonte de renda que exista na internet, tá bom? E pra você que quer aprender a viver do YouTube da mesma forma que eu vivo Eu vou deixar pra você aqui no primeiro link da descrição o link de um outro vídeo Onde você vai entender como é e o que você precisa fazer pra viver do YouTube, tá bom? Mas sem muitas delongas, vamos aqui pra tela do aplicativo pra você ver como funciona, tá gente? Esse aplicativo ele tá disponível na Play Store, eu não sei se ele tá disponível pra iOS, né? Se você tiver um iPhone aí, pesquisa, vê se tem o nome Se não tiver, infelizmente não vai ter como você utilizar o aplicativo Mas aqui no Android ele tá como Bitcoin, Pop, tá? O próprio nome já fala, a gente recebe em Bitcoin Eu vou mostrar pra você como é que funciona, tá bom? Eu já tô com ele aberto aqui pra te mostrar como é que ele funciona, né? Ele tem essa telinha bonitinha aqui E pronto, nosso joguinho já está ativo E antes de você começar a jogar, eu preciso mostrar pra você o que você precisa fazer Pra conseguir ganhar essas moedas aqui Você vai clicar aqui nessa engrenagem e vai vincular a sua conta do Gmail ou do Facebook no aplicativo, tá? Pra as moedas serem contabilizadas pra você e pra você conseguir receber do aplicativo Você tá vendo aqui que tá 11 barra 15? É porque você tem 15 jogadas por dia, né? Então, passou as 15 jogadas, você jogou as 15 aí em um dia Se eu não me engano, são 24 horas pra voltar essas 15 jogadas aqui Então a gente só tem 15 jogadas Mas é muito fácil ganhar essas moedas aqui Eu vou mostrar pra vocês agora Ele é um jogo onde, à medida que você vai passando de level Ele vai ficando um pouco mais difícil, ok? E a nossa forma de monetizar aqui, né? Da empresa pagar pra gente É com os anúncios Então você precisa assistir um anúnciozinho antes de entrar na partida Lá dentro do jogo mesmo Não tem nenhum anúncio Então não vai atrapalhar você jogar Muitos aplicativos aí tem anúncio dentro do jogo E isso é muito chato Esse aqui não Esse aqui é antes, né? Só se assistir aí Esperar aparecer o X Pra poder fechar o aplicativo O anúncio E entrar dentro do jogo Que ele já me mostrou Fica atento Porque normalmente os X Eles ficam bem escondidos Pra incentivar a gente a clicar no anúncio Mas tá aqui Eu já tô no level 6 E eu vou dar o play aqui Pra você poder ver com o meu jogo Tá vendo aqui que ele tem essa Esse copinho aqui Zero de 3 Eu tenho que coletar todos os 3 E aí ele me dá as bolinhas na cor Eu tenho que acertar a cor indicada aqui E se eu clicar na bolinha aqui, ó Ele inverte a cor da bolinha Tá bom? Então aqui a gente vai começar com o roxo mesmo Depois a gente vai mandar o verde Opa! Já mandou o vermelho aqui pra gente Muito bom Azul Outro verde aqui Já temos dois copinhos Falta só mais um Ó, muito fácil, gente Ó Eita! Trocou! Oxi! Vocês viram? Caraca! E aí aqui tem a quantidade de jogadas que você tem, né? Tenho 16 bolas ainda E aí pronto Esse foi muito fácil, né? Eu já passei por alguns mais difíceis aqui Que inclusive eu tive que jogar mais de uma vez E aí vamos ver quantas moedas a gente vai receber, ó Estamos com 8.518 Ganhamos 2.176 Muito bom! Maravilha! Ganhamos muita moeda Vamos jogar só mais uma aqui pra você ver Que ele realmente vai subindo de fase, ó Tem um anúnciozinho depois aí também E gente, lembrando Se eu não me engano Esse aplicativo aqui não tem um sistema de indicação Tá? Então a única forma de ganhar dinheiro nele é jogando mesmo Não tem como indicar pra ninguém Tá bom? Então tem que esperar aqui os 15 segundos do anúncio acabar E assim que acabar a gente vai pra mais uma partida aqui Pra você poder ver Que ele realmente contabiliza as moedas E eu vou te mostrar Como que você faz o saque desse aplicativo aqui, tá bom? Vamos fechar aqui Estamos no level 7 Olha lá, subimos de nível E aí vamos ver como que vai começar aqui Nesse a gente tem que coletar 4 Essa bolinha vermelha Essa roxa A verde a gente manda ali em cima já Azul vou mandar lá em cima também A verde não tem Vou mandar nessa Aqui vou mandar nessa Boa, vermelha que eu queria A verde eu vou tentar jogar aqui Consegui, maravilha Vamos tirar esse roxo aqui Ali que a gente tem que liberar Tá ali Então não temos muita escolha aqui Vamos jogar o verde Vermelho Acho que vai dar, hein, gente? Deu, olha lá Ainda tem mais uma Ainda tem mais uma roxa Vamos tentar acertar ali em cima Show! Ganhamos, tá vendo? É muito fácil o jogo, gente A gente não tem muito segredo Ele só vai ficando um pouco mais difícil À medida que vai subindo E aí vamos ver quantas moedas Vai dar aqui agora A gente ganhou 2 mil na outra Essa deu um pouco menos Deu 884 só Mas tá ótimo Aí você volta aqui na casinha Se você quiser voltar lá Naquela página inicial Se você quiser continuar jogando É só clicar nesse botãozão aqui De play Esse amarelão E agora eu vou te mostrar Como que é pra fazer Pra solicitar o saque É muito simples Você clica aqui, ó Em cash out Esse botão E aí tá vendo que ele me mostra aqui O equivalente Esse valor das minhas moedas É o equivalente Em satoshi, né? Que é a moeda secundária do bitcoin E aí você clica aqui, ó Se você não tiver uma com base account Se você tiver Você faz o login na sua coinbase aqui E já pode solicitar o saque Dessa fração do bitcoin Que você tem aqui Eu não vou solicitar um saque agora Eu quero juntar mais e mais moedas Porque quanto mais moeda você tiver Maior é o dinheiro que você vai sacar Então eu vou usar ele aqui Por um mês, eu acho E depois de um mês eu vou E faço a solicitação do saque Dependendo da quantidade do valor Que tiver aqui, tá bom? Então se vocês quiserem ver um vídeo Na prática aqui, né? Do dinheiro caindo na minha conta Pra gente ver Se ele realmente ainda tá pagando Se inscreve no canal aqui E ativa as notificações Pra você não perder esse vídeo E também não perder os próximos vídeos Aqui do canal Porque tem muito conteúdo bom Pra você ganhar dinheiro na internet Se você ainda não deixou o like Deixa o likezão aí agora Comenta aqui embaixo Qual a sua cidade Qual o estado Pra eu saber que você assistiu o vídeo Até o final, tá bom? E compartilha esse vídeo aqui Com seus amigos Porque eu sei que vai ajudar demais Então eu vou ficando por aqui Um grande beijo Um grande abraço Primeiro link da descrição Você vai aprender A como viver do YouTube Tá bom? Então até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!